Igual a um rio que leva meus destroços Você chega e diz adeus Como uma canção triste de blues Uh, eu nem sei Havia tanta coisa pra dizer Muito mais que o cinza do céu E as cores que faltavam Num quadro em preto e branco Da sala de estar Não, não olha assim Quando o céu abri Todos se acostumaram, eu sei Tudo no lugar de antes Ninguém vai morrer Mesmo com tudo em pedaços Então eu sigo adiante Ninguém vai entender Hoje eu estou cansado Tudo no lugar de ontem Ninguém vai morrer Hoje eu estou em pedaços Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Segue o céu Acabou Transcrição e Legendas Pedro Negri